Aqui no Brasil, a Polícia Federal fez hoje uma operação contra uma quadrilha que enviava pessoas ilegalmente aos Estados Unidos. As vítimas eram convencidas a pagar mais de 100 mil reais para o grupo. Duas pessoas foram presas suspeitas de fazer parte do esquema milionário e criminoso que enviou 448 brasileiros de forma clandestina aos Estados Unidos. O monitoramento que nós fazemos basicamente é investigar os passos que fizeram essas pessoas que chegaram a ser deportadas de como elas chegaram nos Estados Unidos. Esse é o monitoramento. A forma como elas vão para os Estados Unidos são de diversas formas. Esses agenciadores coordenam justamente essa travessia, que ela pode partir desde Guarulhos diretamente para a América Central. A principal rota era pela fronteira do México. As vítimas, ao buscar melhores condições de vida, chegavam a pagar 20 mil dólares pelo transporte ilegal, o equivalente a 104 mil reais. E mesmo com o pagamento, muitos não conseguiam atravessar a fronteira. Esse valor pela travessia é cobrado dessas pessoas. Se essas pessoas conseguem de fato ingressar, elas são submetidas a todos os tipos de extorsões, humilhações, para que paguem até ameaças de deportação, se a pessoa não conseguir concluir o pagamento. Os mandados foram cumpridos em Goiânia e Anápolis. As investigações apontaram que o grupo, denominado Coyote, atuava 20 anos em Goiás. Entre 2018 e 2023, os suspeitos movimentaram mais de 59 milhões de reais com o contrabando. Os investigados devem responder pelos crimes de promoção de migração ilegal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas somadas podem ultrapassar 18 anos de prisão. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.